Oi gente, tudo bom com vocês? Olhem quem está diferente, quem está de óculos novo. Vocês sabem que eu uso óculos faz muito tempo, ou pra quem não sabe, eu uso óculos fazem 4 anos, quase 5 anos. Tá, não faz tanto tempo assim, mas eu uso óculos faz bastante tempo, eu tenho astigmatismo 1 grau e 25 em cada olho. E diferente daquelas pessoas que usam óculos e não gostam, eu amo usar óculos, eu acho uma coisa super linda, eu acho que dá um charme a mais pra qualquer pessoa, eu acho lindo. E eu amo escolher armações, ficar planejando que armação que eu vou comprar. Essa armação dá pra usar com aquele estilo de roupa. E a minha última aquisição foi essa armação aqui, pretinha, básica, linda, que eu tô apaixonada, que é lá da loja Estilo 4 Olhos, é uma loja gaúcha, aqui de Porto Alegre, bem pertinho de mim. E ela tem armações lindas, gente, lindas! Uma armação mais linda que a outra, e o melhor de tudo é que elas são super em conta. Tem armação lá por R$59,90, tem armação por R$79,90, tem armação por R$149,90. Tem de tudo quanto é preço, mas não passa muito disso, tá? Então tem pra todos os estilos, tem pra todos os bolsos, o que é muito importante. E hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem pra quem usa óculos, mas não quer sair de casa só com rímel ou uma maquiagem, assim, básica. A regra é usar aquilo que a gente quiser e se sentir bem com aquilo, e é isso que importa. Então, se tu tá chegando aqui hoje, não se esquece de se inscrever no meu canal e já deixar um like aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Então é isso, vamos lá ver o tutorial. Então, gente, eu já comecei passando a minha base da Vult. Essa minha aqui é na cor Beige 4. Agora eu vou passar um pó compacto. Passei esse pó compacto aqui da Panvel. Na sobrancelha eu passei esse kitzinho aqui de sombras, é um quinteto de sombras da FENSA. Então, como que nós vamos começar? Eu vou começar esfumando o meu côncavo com essa cor mais clarinha aqui. Funciona super certo e eu gosto bastante de fazer isso. Em quase todas as minhas maquiagens eu faço e dá certo, então... Vou fazer também aqui. Eu gosto de esfumar o meu côncavo com esse pincel aqui mais fofinho. E pra quem usa óculos, não importa o tamanho da armação, tá? Mas, no geral, assim, pra quem usa óculos e quer fazer uma maquiagem que apareça, pra mim é muito importante, assim, marcar o côncavo. Em todas as maquiagens, mas principalmente pra quem usa óculos. Porque isso aprofunda muito mais o teu olhar, assim, deixa um olhar muito mais, assim, bafônico, digamos assim, tá? Não tem, assim, como tu olhar pra pessoa e não ver que ela tá maquiada. Então, ó, vocês estão vendo que eu passei aqui esse marronzinho em toda a extensão do meu côncavo, aqui da ponta, né, do cantinho externo até o cantinho interno, pra marcar bem mesmo, pra deixar bem, assim, definida essa parte. Depois que eu esfumei bem esse marronzinho mais claro, eu vou vir com o marrom mais forte, esse daqui, e vou pegar um pouquinho dele e vou passar um pouco abaixo dessa marcação que eu fiz. Posso até levantar um pouquinho o olho pra ficar mais fácil de eu enxergar. Gente, quem usa óculos não precisa se privar de nada na maquiagem, tá? Eu aprendi isso com o tempo, eu assisti muitos vídeos, assim, de maquiadoras profissionais mesmo, dando sugestões, assim, dando dicas de maquiagem pra quem quer usar com óculos. E eu aprendi que a gente não precisa, assim, se privar de nada. A única coisa, assim, que eu dou de sugestão pra vocês é pra vocês, assim, maneirarem um pouco na sombra cintilante e também nos cílios postiços. Por quê? Porque, segundo o que eu aprendi, a sombra cintilante, ela pode ficar mais perceptível com a lente dos óculos, tá? Então, assim, se tu passou um pouquinho, assim, só pra aparecer um pouquinho na sombra, no momento que tu colocou as lentes, né, a armação, o óculos, ela vai ficar mais perceptível. Então, se essa não é a tua intenção, coloca sempre menos quantidade do que o normal que tu colocaria, tá? E outra coisa é na hora de colocar cílios postiços, porque isso também, assim, me batia bastante na hora de colocar os cílios, porque eu sempre gostei de cílios bem volumosos e bem alongados. E eu não tinha aprendido ainda que com óculos, muitas vezes, isso não dá certo, porque os cílios, eles acabam batendo na lente. Então, eu ficava bem desconfortável. Mas é só, são só essas duas coisas, assim, que tem que tomar mais cuidado mesmo. Agora, aqui pro meio do olho, é o que eu falei pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho de brilho, não muito, pra não, assim, ficar em excesso e não transparecer mais do que eu quero. Eu vou usar uma paleta da Jasmine, eu vou vir com uma cor, assim, um roxinho, puxado pro lilás, esse aqui, tá? Vou passar com o dedo mesmo, porque eu acho que a cobertura fica mais delicada. E agora, pra não dizer que eu não usei, eu vou fazer o tão famoso delineado gatinho. E pra fazer isso, eu vou usar o meu rímel e um pincel chanfradinho, porque eu tô sem delineador, tá? Então, já fica aí uma dica bem bacana pra quem não quer comprar delineador ou tá sem, que nem eu. Eu vou pegar o aplicador e vou passar o pincel nele e vou fazer o traço. E eu já volto pra mostrar pra vocês, porque eu não sou nem um pouco, assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Em questão de delineado e gravação de vídeo. Então, eu já volto pra falar com vocês e mostrar o resultado do delineado. Já preparei o outro olho também, fiz o delineado gatinho. Agora eu vou dar o destaque aqui nessa parte de baixo dos olhos. E é muito importante, dá um destaque muito bacana. Então, eu vou usar aquela mesma sombra marronzinha, essa mais forte. E vou usar o pincel chanfrado que eu usei pra fazer o delineado. Vou sujar ele aqui na sombra. E vou passar aqui, gente, aos cílios inferiores. Uma dica pra quem não gosta de passar sombra, mas quer se maquiar mesmo assim. Gente, marca bem rente aos cílios. Por exemplo, faça um delineado na parte superior dos cílios, na parte superior do olho, né? Rente aos cílios superiores. E também rente aos cílios inferiores, que isso já dá, assim, ó, um destaque muito lindo. Que eu uso bastante, assim, no meu dia a dia. E pra quando eu quero uma maquiagem, assim, mais elaborada, que realmente, assim, destaque mesmo. Eu faço como eu tô fazendo aqui pra vocês, tá? Mas se eu não tô com tempo, se eu quero usar o meu óculos maquiada. Eu faço isso que eu falei pra vocês agora. Eu destaco bem a raiz dos cílios superiores e a raiz dos cílios inferiores também. Agora eu vou pra parte do rímel. Então, eu não vou passar, eu não vou colocar cílios postiços porque agora eu tô sem. Mas se vocês quiserem colocar, tenta comprar um que não seja muito comprido pra não acontecer aquilo que eu falei pra vocês, tá? De bater, assim, os cílios na lente, que é bem desconfortável. Vocês vão acabar se incomodando e tendo que tirar o óculos com os cílios. Então, eu vou optar por passar essa máscara de cílios aqui da Dylos, que é a Power Efeito Boneca. Eu tô apaixonada por essa máscara. Ela deixou bem separadinhos os cílios e bem, assim, alongadinhos. Então, eu vou passar nos cílios superiores e um pouco nos inferiores. Pronto, terminei de passar o rímel. E pra finalizar agora a maquiagem, eu vou passar o contorno. Não pode faltar, né? E também um batom. Pra parte dos lábios, eu vou usar dois batons. O primeiro vai ser esse aqui da Queen, que é a cor 10. É um rosa bem mate, assim, bem seco. Um rosinha meio puxado pro nude. Ou um nude meio puxado pro rosa. E eu gosto muito dele, só que eu não tô muito afim, assim, de usar só mate hoje. Então, por cima, eu vou passar o mais brilhosinho, assim. Por cima dele, eu vou usar um batom da Beauty Color, que é na cor pêssego. Ele é, assim, mais cremoso, sabe? E eu não gosto de usar ele sozinho, assim, porque eu acho que ele fica muito cremoso. Mas nessa combinação, eu acho que vai ficar bem bonito. E vamos ver. Aham! Adorei! Então, agora, vocês vão ver a mágica do óculos com maquiagem. Olha só, gente, quem apareceu de óculos aqui pra vocês. Olha como ficou lindo. Ficou super natural. E como a armação é preta, mas mesmo que ela não fosse, gente, dá pra vocês ousarem muito nas cores. Eu usei cores neutras. Tirando o roxo, né? Que não é neutro. Se vocês quiserem trocar a cor do lilás que eu utilizei, fiquem à vontade. Eu usei uma maquiagem aqui super clássica, que eu utilizo todas as vezes. Principalmente quando eu tô usando óculos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar fotos no meu blog, lá no meu Instagram também. Então, me sigam em todas as redes sociais. E também não se esqueçam de passar lá na Estilo 4 Olhos pra darem uma olhada em todas as armações disponíveis. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.